Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vim trazer rapidinho um tutorial que eu já tinha trazido lá no Instagram pra falar a verdade, mas foi nos stories, então ele já desapareceu. E eu sei que isso aqui é uma coisinha chata, porque eu vejo muita gente que grava no The Sims e tem esse problema, sabe? Eu vejo isso daqui em vários vídeos, que é o seguinte, eu vim aqui gravar na casa da irmã da Branca, da Beth, e aí eu me deparei com essas sombras aqui, não sei se vocês estão vendo, mas aqui tá meio estranho, essas sombras aí, não tem como eu apontar pra vocês, mas esses cisquinhos aqui na cama e aqui no bercinho do bebê também, vocês estão vendo? E também essas sombras aqui aparecem em vários lugares, deixa eu ir aqui pra casa da Branca pra vocês verem, que na casa dela costumam aparecer muitas sombras, deixa eu mandar ela ir pra casa aqui, peraí, ela já tá indo, espero eu, né? Ai, ela vai levar a Bila, vai logo, Branca. Pronto, agora deixa eu mudar o controle pra ela. Olha que eu não tô enxergando, gente, cadê? Achei. Bom, eu só tô vindo aqui pra poder mostrar essas sombras pra vocês, porque eu me deparo em vários vídeos, tanto de vlog quanto de construção, vários tipos de vídeos de The Sims 4, e essas sombras aqui tem muita gente que não sabe como arrumar, porque realmente é umas sombrinhas bem chatas, e só acontece com quem tem conteúdo personalizado. Quem usa sem CP não tem esse tipo de problema, e sei lá, eu sempre me incomodei muito, eu já tive que trocar muitos CPs por causa disso, e depois eu vi, tava navegando num sites aí internacionais, e eu vi um pessoal falando sobre isso, aí eu dei uma lida no texto e descobri como faz. Então eu vim trazer em português pra vocês, porque eu procurei em português como resolve isso, não achei ninguém que resolvesse, então eu vim trazer um tutorialzinho pra vocês aí, como retirar essas sombras aí do jogo de vocês. Eu vou dar um cortezinho aqui, porque tá demorando muito pra carregar, tá, gente? Tá demorando. Bom, meus amores, chegamos aqui na Casa da Branca, né? Daí as sombras que eu falo pra vocês são essas daqui, ó. Vocês tão vendo? Vocês que conhecem alguns vídeos aí do canal, sabem que essa bancada não é assim, ó, fica parecendo que tá mostrando as gavetas por baixo, vocês tão vendo? E elas aparecem também aqui, ó, quando você vira, vai aparecendo, ó, parece a lata, tá meio transparente, parece a lata de lixo aqui atrás, e aparece também, ah, aqui é pouco, mas ainda dá pra ver. Vocês tão vendo, ó, parece que tem um reflexo aqui, essa sombrinha sombra, ui, caramba, tirei uma foto sem querer aqui. Bom, enfim. Aí aparece essas coisinhas bem chatinhas, né? E aparece mais em alguns lugares também, pode ter em qualquer tipo de CP, tá? Qualquer CP que vocês estiverem mexendo aí e tudo mais. Ó, aqui também no trocador dos bebês, aqui, ó, essas sombras aqui. Vocês tão vendo? Isso aqui é muito chato, ó, fica o formato certinho do negócio. Mas isso aqui geralmente acontece por quê, gente? Vocês tão vendo, ó, várias coisas, fica com esse negócio em volta. Isso aqui é uma definição de sombras. Vocês tão vendo essa sombra aqui no rodapé? É pra deixar o negócio aqui, né, o jogo mais natural. Fica com essas sombras aqui nos rodapés. Dá um aspecto de mais naturalidade, né, de mais realidade. Fica até bonitinho. Mas atrapalha muito aí quem faz uso de CPs. Bom, então é o seguinte. Vamos pro tutorial. Primeiro vocês vão ter que vir aqui em opções. Aí vocês vão vir em opções de jogo. Nem bem. E aí vocês vão em gráficos. Aqui é a primeira opção. Eu deixo aqui tudo em muito alta, né, deixo tudo no máximo, mas a de vocês pode estar diferente. Vocês vão ter que vir aqui em iluminação. Aí tem a opção baixa, média, alta e muito alta. Vocês não precisam trocar nada. Vocês só vão olhar qual é a iluminação de vocês. A minha tá muito alta. Geralmente quem usa no baixa não tem esse problema. Mas quem usa média, alta ou muito alta tem esse problema. Depois que vocês analisarem isso daqui, vocês vão olhar, né, e vão tá vendo aí qual que é de vocês. Aí vocês decorem, né. A minha no caso é muito alta. Aí você pode fechar. Aí vocês vão sair do jogo. Deixa eu estar salvando porque eu não sei se eu salvei. Então, e assim que fechar eu volto com vocês, tá bom? Bom, meus amores, o joguinho já fechou aqui. E vamos lá então pro que nós temos que fazer. Peraí, deixa eu fechar aqui o Origin. Pronto. Vamos aqui, é o que nós temos que fazer. Vocês vão aí no ícone de jogo de vocês. O meu tá aqui, ó, The Sims 4. Vocês vão clicar com o botão direito em cima. E aí vocês vão colocar aqui, abrir local do arquivo. Quando abrir o local do arquivo, vocês vão voltar aqui em Game. Vocês clicam aí em Game. E aí vocês vão aqui, ó, Pesquisar em Game. Aí vocês colocam Graph. É G-R-A-P-H. Graph. E procura. Vão aparecer todos esses arquivos aqui. Só que o que vai importar pra gente são só esses dois. Graphic Rules. No tutorial que eu vi, tava mostrando só em um deles. Tava falando que era pra clicar em Graphic Rules. E mexer nas coisas e tal. E aí eu fiz isso e não resolveu no meu. E aí eu fiquei desesperada. Achei que tava estragado. Mas eu descobri que tem dois arquivos chamados Graphic Rules, né? Aí a gente vai vir aqui no primeiro Graphic Rules. Vai abrir ele. Vai apertar no teclado Ctrl F. E vai abrir essa caixinha de localização. Aí nessa caixinha vocês vão digitar S-S-A-O. Localizar. Aí vocês vão localizar e vai aparecer aqui. Essas aqui são as configurações de luz e sombra do jogo. Aí aqui, ó. Como eu disse pra vocês. Esse Low significa que a qualidade é baixa. Aqui é pra qualidade média. Aqui pra alta. E aqui o Very High é muito alto. Lembra que eu falei pra vocês que era importante estar dando uma olhada em qual é a configuração de vocês? Então, era por causa disso daqui. Vocês vão mexer na configuração que vocês usam, né? Se for baixa é no Low. Se for média é no Medium. Se for alta é no High. E se for muito alta, no Very High. Minha configuração, como vocês viram, é muito alta. Então, eu vou mexer aqui no Very High. Eu vou descer até a linha que tá escrito S-S-A-O, que eu falei pra vocês. Enable True. Eu vou clicar aqui e vou apagar. Esse True. E vou trocar por False. Mas só troca isso aqui, gente. Se vocês der um espaço assim depois do False, o jogo não vai abrir. Vai estragar o jogo de vocês. Então, vocês têm que deixar aqui, ó. Certinho. Não pode fazer isso aqui. Não pode dar um espaço aqui na linha de cima. Não pode mexer em nada. Se tiver um espaço a mais aqui, o jogo não vai abrir. E eu falo isso por experiência própria. Porque eu já deixei sem querer. Porque eu não tinha percebido que tinha dado um espaço assim a mais. E o jogo não abria. De jeito nenhum. Aí, como o meu jogo é original, eu tive a opção de reparar o jogo. Que aí esses arquivos voltam ao original. Aí voltou tudo ao original. Eu tive que fazer esse processo de novo, né? De arrumar. Opa. Aí, ó. Tá vendo como faz sem querer os negócios? Aí eu tive que fazer isso aqui tudo de novo. Foi uma confusão. Até eu descobri que era isso aqui que não tava abrindo o jogo, gente. Demorou. Bom, aí vocês vão trocar aqui. Aí fecha. E salva. Aí vocês fazem o mesmo processo no de baixo. Com o de baixo. Vocês abrem aqui. Ctrl F. S, S, A, O. Localizar. Aí aqui escolhe a configuração de iluminação de vocês. A minha é muito alta. Então eu vou mexer no muito alta. Vou apagar o True. Que é verdadeiro, né? E colocar falso. Falso. E salvar. Salvar. Pronto. Tá resolvido o problema. Agora eu vou abrir o jogo aqui. Pra vocês estarem dando uma olhada como resolveu. Pronto. Como o jogo demora muito pra abrir. Eu vou cortar. E voltar quando o jogo já estiver aberto, tá? Porque eu tenho 100 GB de CP, gente. Então o jogo demora aí meia horinha pra abrir. Já volto, tá? Bom, meus amores. Voltamos aqui com o jogo. O jogo já aberto. E vamos lá ver os resultados, como ficaram. Vamos ver aqui pra cozinha. E tadam! Acabou. Não tem mais aquele problema. Tá tudo lindo, maravilhoso. Nada transparente, olha. Tudo bonitinho, fofinho, maravilhoso. Nada de lixo aparecendo aqui do outro lado. Nada de sombras estranhas. Nada de nada estranho. Mas também, em compensação, aquelas sombras que deixam o negocinho aqui, ó. O Roda Pé Marcialista também sumiram. Mas eu acho que essas micro sombrinhas que a gente quase nem percebe no Roda Pé, vale a pena pra ter o resto bonitinho, né? Aí, ó. Aqui não tem mais nada. Já sumiu tudo. Aqui. Aí, ó. O vaso também, que tava com aqueles contornos estranhos. Já sumiu tudo aqui. E o trocador aqui também. Já não tem mais nada transparente. Tá tudo certinho. E é isso aí, gente. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado aí um pouquinho sobre como resolver esses problemas aqui. Mas é isso aí, meus amores. Então, se te ajudou, se... De qualquer forma, eu posso te ajudar de alguma forma. Nossa, me confundi toda. Sei lá. Mas se ajudou, então já deixa aquele like pra ajudar o canal, porque isso ajuda muito. Minha gata tá pisando no teclado aqui, então ignorem aí que tá me lançando tudo. Enfim. Já dá o like pra ajudar no canal, porque ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever. É de graça, tá bom? É só clicar no link aí embaixo. E se você não me segue no Instagram, segue lá pra ajudar. É Branca, Andrani Lopo. E o link vai estar aí na descrição, tá bom? Bom, eu já vou ficando por aqui. Beijinhos de luz a todos vocês. E tchau!